Olha aqui nossas carnes, bom dia, fraldinha do chefe, outra filé do chefe aqui, gente, olha que maravilha, aqui teve um errinho, era pra ser picanha, veio maminha, mas picanha tá aqui ó, que maravilha, gente, picanha aqui, olha aí, só o ouro mesmo, e mais picanha, cupim do chefe fatiado, olha que maravilha, mais cupim aqui, mais cupim, mais cupim fatiado, olha que maravilha, que maravilha, um pouco maravilhoso, olha as nossas carnes aqui, é, um pincinho aqui, pra coberto, olha ali, o cabo do Matavilé, só o ouro aqui, meu bom bananinha, olha que o sol maravilhoso, um pincelinho aqui, só o ouro, olha, gente, maravilha, pensa, maravilha, 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 fraldinha, maravilha, e aí, daquele jeito, peixe da zelinha, lasanha, maravilha, maravilha, só o ouro por aqui, só o ouro por aqui, só o ouro aqui, calma, liberar, o pessoal tá esperando, maravilha, só o ouro por aqui, eu gosto de um momentinho, maravilha, oi, tamo aqui, tá fazendo um pincelinho, manjoquinha, fiz o manjá aqui, a correria, olha aqui, tem uma mãe de gêmeos ali, assando uma carninha lá também, só o ouro por aqui, uma pizza de entrada, vou esperar o churrasco, fiquei tratando pra três aqui, gente, que faca maior linda que eu ganhei aqui, meu cunhadão deu aqui, vou inaugurar ela hoje, só o ouro aqui, né, Nenê? Só o ouro. A faca só o ouro, toda dourada aqui, vamos inaugurar ela hoje. Olha aqui, cortei a picaninha aqui, que maravilha, a faquinha aqui dourada, a faquinha é boa de corte, Maravilhosa. Olha aqui, a costelinha, o dianteiro, linguiçinha aqui, e que a boca tá prontinha aqui. Vamos cortar a costelinha aqui, com a faquinha douradinha, olha que costelinha maravilhosa, gente. Olha aqui, atenção, vamos aguentar o salto no fim. Pai, vai sair na sua caixa, vai sair na sua caixa, vai sair na sua caixa. Rafa, espera. Não, não. Espera então, espera aí, ele tá ocupado. Pai, lava a sua caixa. Olha aqui, pregoração de Natal. Olha aí, que maravilha. Olha aí. Aqui, os cozinheirinhos, só o ouro, só o cozinheirinho playboy, nosso Natal aqui, olha que maravilha. Bom dia, nosso café aqui. só pouco, 20 minutos. É, eu cheguei aqui, você não, é o que faz dúvida, não é? Não, não é? Só o ouro, nossa saladinha aqui, gente, ó. Esse é um ouveiro aqui, um pouquinho muito bonito. Um pão branco e um pão branco, um pão branco e um pão branco, um pão branco. Maravilha, pirarucu, moqueca de pirarucu com camarão, beleza? Ramada, maçã, paqueca de frango aqui, gente, maravilha. Podemos ver a primeira, hein? Maravilha. É que dorme, ah, sem nada cedo. É muito puxado, porque ela tem uma remédia descontrolada. Olha aqui as tortinhas, palha, dose, banófilo, couro gelado, olha aí. Somor aqui. Aqui que maravilha. Palhetinha de ovelha, linguiçinha, meizinho da asa. Maravilhoso aqui. Vamos ver aqui, um pouco mais lindo. Aqui a picainha, que maravilha. Vamos jogar um sal grosso agora. Tá gostoso, vovô. Tá gostoso. Delícia esse sorvete.